Às 14 horas e 15 minutos do dia 25 de junho de 2021, havendo o número regimental, conforme a edital publicada em 24 de junho de 2021, declaro abertos os trabalhos da audiência pública conjuntem com as comissões Comissão de Saúde, Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, Comissão dos Direitos da Mulher com o tema Vacinação de Gestantes e Porférias contra a Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. Agradecendo desde já as autoridades presentes e já para dar uma dinâmica à nossa audiência, eu passo a palavra à deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão de Trabalho e signatária do pedido de audiência que ora se realiza. Deputada Mônica, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Alegre. E muitíssimo obrigada a todos os palestrantes que estavam conosco nesta tarde. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde, deputada Marta Rocha, presidenta da Comissão de Saúde da Alerje, da qual nós temos uma grande honra e alegria de também sermos membros. Igualmente, deputada enfermeira Regiane, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também vice-presidenta da nossa Comissão do Trabalho. Nós chegamos a essa audiência conjunta, dado o grande número de pedidos que recebemos e de questões muito importantes relacionadas a esse tema. A gente vem discutindo a situação das gestantes hipoérperas. Esse grupo vem apresentando uma preocupação muito grande, principalmente diante da evolução da mortalidade materna, os níveis elevados que o Brasil vem apresentando, o grande número de óbitos, a taxa de letalidade materna de cerca de 7,2% vem aumentando e isso vem assustando muito. As mulheres grávidas e hipoérperas correspondem mais do que o dobro do risco de morte no caso de desenvolverem a Covid. Então, é por isso que a gente prontamente atendeu a solicitação desse conjunto de mães e coletivos que vêm discutindo, principalmente no âmbito da saúde pública, essa temática, os riscos inerentes, muitas referências que vêm chegando para nós e também para a Comissão de Saúde e a Comissão de Mulher da ALERJ. E por isso nós resolvemos agilizar esse processo de discussão e buscar conjuntamente tentar produzir ações e incidir nos executivos para que a gente tenha a mitigação desse processo aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente precisa garantir que se ampliem mais campanhas de vacinação focadas nesse grupo, que a gente tenha postos específicos para esse processo, principalmente no contexto de favelas. A gente precisa que haja um processo maior de atendimento a essas mulheres, permitindo que a gente diminua esse percentual que vem assustando a nossa população e essa população em específico. A gente tem no estado do Rio de Janeiro e na região sudeste um número de óbitos que avança. Nós tivemos no estado do Rio de Janeiro cerca de 137 mortes. Dentre estas mortes, 57% eram de mulheres negras e isso assusta muito também. Vimos dados essa semana com a fala da doutora Jurema Werneck, diretora executiva, médica, sanitarista e diretora executiva da Amnistia Internacional, a CPI da Covid, o quanto a incidência da Covid na população negra vem sendo devastadora. Então, se faz urgente essa discussão. Quero agradecer imensamente às presidentas que prontamente atenderam, entendendo a urgência e a necessidade do tema. Eu quero também agradecer aqui a presença das representações, das pessoas que prontamente atenderam aos nossos convites e eu quero já, atendendo a solicitação da doutora Milânia, não sei se ela tem algum tipo de apresentação, que gostaria de fazer, como há uma urgência. E depois, em seguida, eu passo para a intervenção da deputada enfermeira Rejane e a gente segue. Pode ser assim? Deputada Marta, deputada Rejane? Pode sim, deputada Mônica. Vamos escutar a doutora, já falou que está com o horário apertado, está na frente da atuação e para a gente é importante. Posso começar? Por mim, pode. Boa tarde, deputada Marta Rocha, deputada Mônica Francisco, deputada enfermeira Rejane, demais autoridades aqui presentes e representadas. Eu sou Melânia Morim, médica obstetra, mestra em saúde materno-infantil, pelo Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, doutora em Toque de Ginecologia pela Unicamp, tenho pós-doutorado em Saúde Reprodutiva pela Organização Mundial da Saúde e pós-doutorado em Toque de Ginecologia pela Unicamp. Eu estou aqui representando o Grupo Brasileiro de Estudos de Covid-19 e Gravidez e a Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras. Então, quando a gente vai falar, me digam só se está passando a apresentação, está passando? Está, sim, senhora. Então, quando a gente começou a falar de Covid-19 e gravidez, no início da pandemia, havia dúvidas se a gravidez piorava o prognóstico da Covid e quais os efeitos da Covid-19 na gravidez. Mas isso já está resolvido. Nós temos amplos estudos, inclusive estudos epidemiológicos convincentes de outros países, do CDC nos Estados Unidos, mostrando que a Covid-19 aumenta e muito o risco de admissão em UTI, ventilação mecânica, ECMO e morte. E nesse estudo do CDC, o risco de morte foi quase duas vezes maior. Mas em um estudo mais recente, envolvendo vários centros norte-americanos, de março a setembro de 2020, esse estudo é recente, foi mostrado o maior risco de várias morbidades, de admissão em UTI, ventilação mecânica, desfecho cardíaco adverso, doença tromboembólica, além de trabalho de parto prematuro e nascimento pré-termo, e chamou a atenção um risco de morte 17 vezes maior entre as mulheres com Covid relacionadas com a população obstétrica geral. E além disso, não se trata só de morte. A Covid-19 ainda leva a repercussões para toda a gestação e o período pós-parto. Maior risco de morte fetal, parto prematuro, pré-eclâmpsia, cesariana, maior risco de dias de hospitalização, desfechos neonatais adversos, admissão em UTI neonatal. E até, para a gente não pensar que isso é só pela prematuridade, mesmo recém-nascidos a termo, tem uma admissão maior em UTI neonatal. E, para ser mais rápida, o que aconteceu aqui no Brasil em termos de evolução das mortes maternas? E eu posso dizer que, infelizmente, eu nunca quis tão desesperadamente estar errada, porque, para mim, era a crônica de uma tragédia anunciada. Desde que começaram a acontecer as primeiras mortes, isso foi no final de março, começo de abril de 2020, o nosso grupo já ficou alerta e, no final de abril, a gente já publicava o primeiro estudo, relatando cinco mortes maternas e fazendo um questionamento e um alerta se haveria um diferente desfecho das mortes maternas em países de baixa e média renda. Porque, naquele momento, os países ricos não tinham nenhum caso de morte materna e nós tínhamos cinco casos de mortes maternas no Brasil, dois casos no México e dois casos no Irã. Infelizmente, esses casos, a gente começa a investigar as planilhas do Civep Grip mês a mês e os casos só vão aumentando e a gente vai seguindo com várias publicações, todas em revistas internacionais, com bom fator de impacto. Aquela primeira foi no American Journal of Obstetricians and Gynecologists e a gente vê um trabalho com 20 mortes maternas. Esse trabalho aqui que chamou muita atenção a tragédia da morte no Brasil, 120 mortes, e contando, é um dos trabalhos mais citados no nosso grupo, que a gente mostrou, além de tudo, falhas assistenciais importantes as mortes associadas à morte materna por Covid-19. E foi nesse momento também que a gente conseguiu, comparando essas 120 mortes com as 160 que tinham acontecido em todo o mundo, demonstrar que, naquele momento, de cada 10 mortes maternas por Covid-19 no mundo, oito aconteciam no Brasil. E mais ainda, em outra publicação, o nosso grupo também demonstrou que havia um impacto desproporcional do racismo estrutural nessas mortes, porque mulheres negras, elas chegavam mais graves, com mais dispneia, com maior queda da saturação de oxigênio, precisavam mais de ventilação mecânica e tinham quase duas vezes maior o risco de morte em relação às mulheres negras. Esse trabalho foi publicado numa revista de fator de impacto de oito. E quando a gente começa a analisar, descobre coisas absurdas, tipo 40% das que morreram não tiveram acesso à UTI, quase 47% não receberam ventilação mecânica, e 29% não tiveram qualquer tipo de suporte. ventilatório, e ainda por cima, fatores de risco para a morte. Risco aumentado no puerpério, menor risco para brancas, e também sempre o maior risco para mulheres negras, para aquelas que não tinham acesso ao PSF e que viviam em área periurbana. E foi isso, basicamente, que a deputada Mônica Francisco falou. E como estamos agora e por que chegamos a este ponto? A mídia já noticiou amplamente que o número de casos de COVID-19 ingestantes e o número de mortes está aumentando em 2021, e isso é pura verdade. O nosso grupo também tem um estudo este ano mostrando que há uma maior letalidade e a gente atribui isso à circulação das novas variantes. E a gente mostrou que em 2021, 59%, quase 60% das mortes maternas ocorreram em mulheres que não tinham comorbidades. Então, a gente não pode atribuir essa morte e as comorbidades, e é por isso que qualquer estratégia de vacinação para certa efetiva tem que incluir gestantes hipoérperas sem comorbidades. E, infelizmente, agora a gente acumula 1.412 mortes, desde março de 2020, até a última planilha disponível, 16 de junho deste ano, sendo que em 2020 nós tivemos 455 mortes e em 2021 nós já tivemos mais do que o dobro disso, 957 mortes por COVID-19. E esse número é subnotificado, deputadas, porque ainda há os casos de SIRRAG de causa indeterminada, e esses casos elevam a mortalidade materna para mais de 1.600 mortes, a nossa razão de mortalidade materna para as alturas, COVID-19 já é a principal causa de morte materna no Brasil desde o ano passado e persiste sendo, supera várias outras causas de mortalidade materna em conjunto, e persistem os indicadores relacionados com falhas na assistência, e a letalidade é mais de duas vezes maior. Os dados atuais, com essa planilha atualizada, mostram que em 2020 a letalidade era de 7,5% e agora é de 17%. E a gente está numa situação de cerca de 40 a 42 óbitos maternos por semana, então são quase, são cerca de 6 mortes maternas por dia, e o que persiste é que uma de cada 5 mulheres, 20%, morrem sem ter acesso à UTI, uma de cada 3 morrem sem ser entubada e colocada em ventilação mecânica, e não se pode dizer que isso é somente por conta do excesso de mortes em geral no Brasil, porque os Estados Unidos têm 600 mil óbitos, em torno de pouco menos de 100 mil casos ingestantes, e mais ou menos equivalente àquela época da planilha da Civep Grip, do Civep Grip aqui no Brasil, totalizava 106 óbitos ingestantes. Como é que nós temos essa proporção tão absurda de 1.412 mortes maternas, quando os Estados Unidos tiveram mais mortes do que nós tiveram 106 mortes ingestantes, e diminuindo progressivamente, apesar dos dois picos que eles tiveram, porque eles começaram a vacinar a sua população, e incluem a vacinação de gestantes e puérperas, embora ainda não tenham conseguido uma cobertura total. E o que é que nós podemos fazer para reduzir essas mortes maternas, que tem que ser compromisso e responsabilidade, não só nossa, profissionais de saúde, mas de toda a sociedade civil, dos legisladores, do poder público, de todo mundo que tem humanidade, que entende a tragédia e as múltiplas dimensões da morte materna, que é uma tragédia que impacta toda a sociedade, uma vez que a maior parte dessas mortes são evitáveis, e a morte materna não vem sozinha. Ela deixa famílias enlutadas, e em seu rastro, uma legião de órfãos da Covid-19, muitos deles prematuros, que sobrevivem à mãe, e qual o futuro desses prematuros, o que será desses prematuros que estão sendo criados pelas mães das mães, pelos companheiros ou companheiras, ou pelas tias, em situações de vulnerabilidade, porque são exatamente as pessoas mais pobres, pretas e periféricas que morrem. Isso tudo precisa ser pensado, é inadmissível que gestantes e puérperas sigam morrendo, quando já existem medidas preventivas de efetividade cientificamente comprovadas, que são distanciamento social e vacinas. Então, a gente insiste que toda a sociedade tem que se empenhar nesse compromisso de evitar as mortes maternas, e foi por isso que, no dia 7 de abril, a gente fez um chamado, nós, a Rede Feminista de Ginecologistas e Obstetras, um chamado à ação para a redução da morte materna por Covid-19, em que elencamos 11 medidas essenciais para a redução da morte materna por Covid-19, e que finalizamos com a medida número 11, que é a vacinação imediata, urgente, em ritmo célebre, de todas as gestantes e puérperas, e não apenas aquelas com comorbidades. Então, isso foi também muito divulgado pela mídia, que nós defendemos essa vacinação, e também temos que avaliar qual foi a resposta do Ministério da Saúde no Brasil. Então, a gente já tinha, anteriormente, a nota técnica 1 de 2021, que propunha a vacinação somente das gestantes e puérperas com comorbidades, quando começassem a ser chamados os grupos com comorbidades, dentro do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, explicando quais seriam as comorbidades elencadas. Porém, diante da pressão do movimento feminista e da forte recomendação de especialistas, em uma coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde, em final de abril, aliás, pelos meados de abril, afirmou que estava estudando recomendar a vacinação de todas as gestantes e puérperas contra a Covid, o que efetivamente foi divulgado no dia 26 de abril, com a publicação da nota técnica 467 de 2021, que incluiu, naquele momento, todas as gestantes e puérperas na campanha nacional de vacinação, sendo que haveria uma fase 1 para a cobertura das gestantes e puérperas com comorbidades, e uma fase 2, que incluiria aquelas sem comorbidades. Problemas que persistem até hoje, a enorme dificuldade de comprovação da comorbidade, que exige que gestantes e puérperas vão atrás de atestados, e isso afeta, e eu vou explicar novamente, afeta principalmente as mulheres pobres, usuárias do SUS, as mais vulneráveis, que têm que marcar consulta, voltar para a unidade básica de saúde, voltar para o pré-natal de alto risco, para pedir ao médico um atestado, isso burocratiza demais o processo, e também que essas comorbidades, se for seguir o plano nacional de operacionalização, elas são muito restritas, e não incluem o amplo espectro de morbidades e intercorrências, que podem afetar a gravidez, e muitas ficam de fora, e a interpretação livre de cada cidade ou município, de cada gestão. E, finalmente, não bastassem todos esses obstáculos, e ao fato de que a fase 2 não tinha chegado ainda a ser implementada nacionalmente, que seria a vacinação de todas as gestantes e puérperas, houve, por conta de um caso de trombose, seguindo a vacinação com a vacina da Oxford e AstraZeneca, a Anvisa orientou a suspensão dessa vacina para gestantes, porém, esse caso segue ainda em investigação, a trombose trombocitopênica imune induzida pela vacina, ela é raríssima, 0,004%, quatro casos a cada um milhão de vacinadas, não tem relação com os fatores de risco habituais para a trombose, não é uma contraindicação à vacinação de gestantes em nenhum país que vacina gestantes, quer com essa vacina, quer com outras vacinas de vetor viral, que também tem esse risco de trombose com trombocitopênica, com trombocitopenia, porque o mecanismo é imune, mas, infelizmente, isso levou à suspensão dessa vacinação em todas as gestantes e puérperas, mesmo que, eu estou mostrando aqui dois países que não suspenderam a vacina, com Oxford e AstraZeneca, que foi o Reino Unido, e com a vacina da Janssen, que também é de vetor viral, que são os Estados Unidos. Mas o Ministério, além de suspender a vacinação com Oxford e AstraZeneca, que aí a gente pode dizer, tá, tudo bem, suspendeu a vacinação contra a Covid-19 em gestantes sem comorbidades, e a nota técnica 627 veio recomendar a vacinação somente nas gestantes com comorbidades, e, naquele momento, dizer que quem tinha recebido a primeira dose de AstraZeneca poderia ser vacinada e receber a segunda dose com a vacina da Pfizer. Porém, dias depois, com uma confusão enorme instaurada, porque alguns Estados seguiram vacinando gestantes e puérperas, outros suspenderam a vacinação de todas as gestantes e puérperas. A gente sabe que, neste momento, alguns já reiniciaram a vacinação de gestantes com comorbidades. Há cidades que suspenderam a vacinação de gestantes e puérperas e estão vacinando lactantes. Há cidades que, as mais distantes das capitais e dos grandes centros, que ainda não iniciaram essa vacinação. E, como eu já disse, essas exigências burocráticas de atestados e prescrição, mesmo que cidades e estados tenham decidido vacinar todas as gestantes e puérperas, independente da nota técnica, porque muitos estados tomaram essa decisão, mas exigir atestado e prescrição atrasa o processo e sempre vai afetar adversamente as gestantes mais pobres que vão peregrinar para conseguir atestados. Porque é muito fácil para quem tem um médico na clínica privada ligar para ele e pedir até para mandar um atestado ou prescrição por assinatura eletrônica, por certificado digital, para o seu e-mail. E quem vai peregrinar atrás de um atestado é exatamente a gestante mais pobre e mais vulnerável. E, além disso, a gente precisaria de campanhas de vacinação e elas não estão sendo feitas. E a gente sabe que tem evidência de que elas poderiam estar as gestantes que já tomaram a vacina da Oxford-AstraZeneca tomando a segunda dose, porém, até isso, com vacina da Pfizer, mas até isso foi negado porque a nota técnica vigente, que é a 651, manteve a suspensão da vacinação nas gestantes com comorbidades, porém, resolveu que as gestantes vacinadas com a primeira dose com AstraZeneca só iriam receber a segunda dose 45 dias depois do parto, o que pode levar na prática a um atraso de meses, de nove meses ou até mais, dependendo do tempo que a mulher tomou a vacina para receber a segunda dose e a gente não tem um precedente nem evidência para essa recomendação. A FEBRASGO, que é a nossa Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, reconhece como seguras e classe B as vacinas atualmente vigentes no Brasil disponíveis para gestantes a Coronavac e a Pfizer. Categoria B é porque nos estudos realizados em animais não foram observados efeitos teratogênicos, porque a Coronavac é de vírus inativado, é a mesma tecnologia das vacinas para gripe, por exemplo, que anualmente são ofertadas às gestantes no calendário para gestantes específico no PNI e a vacina da Pfizer é uma plataforma inovadora de RNA mensageiro, mas a gente tem evidência suficiente e evidência de estudos pré-clínicos e de estudos preliminares de segurança de que ela é segura em gestantes e assim a FEBRASCO, que é nossa federação brasileira das associações de ginecologia e obstetrícia, o órgão mais importante dos obstetras e dos ginecologistas do país, faz uma recomendação para que todas as gestantes e puérperas sejam vacinadas. E questionamentos, a transparência é fundamental, nenhuma bula, na verdade, há uma confusão. dizer assim que as vacinas contraindicam a vacinação em gestantes na bula não é verdade, basta ler as bulas, nenhuma bula de remédio nenhum vai dizer gestantes tomem à vontade essa medicação, nenhuma bula de remédio vai dizer isso. O que se diz nas bulas de medicamentos, bem como está nas bulas das gestantes, é que gestantes só devem tomar aquele medicamento ou vacina com orientação médica e está havendo uma orientação médica geral, a febrásico diz que pode ser tomada, as evidências científicas dizem que pode ser tomada, tomadas. E não tem sentido suspender todas as vacinas em todas as gestantes, porque vacinas como a da Pfizer aqui, nós temos esse estudo que foi publicado no New England Journal of Medicine com mais de 35 mil gestantes que receberam a vacina da Pfizer e que mostrou que ela é segura, que não aumenta o risco de complicações gestacionais e de desfechos adversos. E a Coronavac, como eu já expliquei, é uma vacina extremamente segura porque as vacinas com essa tecnologia são utilizadas há mais de 50 anos, não tem sentido pensar que vírus inativado vai levar a qualquer potencial ou real dano fetal. Perguntar se gestante pode tomar Coronavac é a mesma coisa que perguntar se gestante pode tomar vacina da gripe. E as gestantes todos os anos tomam vacina da gripe e há uma campanha efetiva para vacinação da gripe. Então, para onde vamos? A gente tem uma DPF a 846 no Supremo Tribunal Federal, nós da Rede Feminista Somos Amicus Curi e temos uma ação civil pública do Ministério Público Federal tentando reverter essa decisão do Ministério da Saúde. Na prática, a gente também tem vários estados e alguns municípios com decisão independente vacinando as gestantes hipoérperas, porém, por conta de tudo isso, apenas 10% das gestantes tomaram a vacina contra a Covid. E ainda estão falando que há uma baixa adesão das gestantes, culpabilizando as gestantes, terceirizando essa responsabilidade que não é delas, como baixa adesão se a gente não está oferecendo as vacinas às gestantes hipoérperas. Quando eu dei a entrevista para essa reportagem da Crescer, eu disse, não pode falar em baixa adesão, não, só poderia falar de baixa adesão se as vacinas estivessem sendo, de fato, oferecidas e as mulheres orientadas e dividamente esclarecidas sobre as vacinas. Então, o que a gente tem, somente 325 mil de um total estimado de 3 milhões de gestantes no país, é decorrente de toda essa confusão que tem ocorrido com essas notas técnicas e da decisão de não liberar a vacinação para todas as gestantes hipoérperas. E os casos graves e fatais continuam ocorrendo. Como eu disse no começo da reunião, hoje de madrugada eu estava dentro de uma UTI operando um caso grave de covid crítico numa mulher com 29 semanas de gravidez que está gravíssima com a UTI cheia de casos graves. Então, Doutora Melânia, eu estou finalizando. Obrigada, desculpe interromper. São esses últimos slides. Então, é hora de estipular mais uma vez que a evidência é muito nítida que os riscos de hospitalização e morbidade materna e potencialmente fetal grave da covid-19 na gravidez superam e muito os riscos mínimos da vacinação para a covid-19 na gravidez e que a gente tem que lembrar além da morte os riscos de complicações graves e essa legião de prematuros que sobreviveram às suas mães e de todos esses efeitos e eu complamo essa comissão complamo todos para que do sangue dessas mulheres que morreram na maioria das vezes sem sequer conhecer seus filhos deixando uma legião de órfãos tantas vezes prematuros ou que também morreram que ninguém aqui lave suas mãos porque a morte materna é sempre uma tragédia evitável muito obrigada muito obrigada doutora melânia eu vou passar imediatamente para deputada enfermeira rejane para a gente ganhar tempo depois eu só queria seguindo aí a gente sempre fica muito impactada né deputada marta deputada rejane todo mundo aqui eu coloco meus slides à disposição já compartilhamos e vamos compartilhar com quem quiser eu passo já imediatamente para deputada enfermeira rejane que é enfermeira área da saúde e depois só como uma norma aqui de procedimento estabelecida eu mandei mensagem para as deputadas a gente torna para a deputada doutora marta rocha conduzir com algumas intervenções depois passamos para a deputada rejane e ao final fechamos aí com as propostas de encaminhamento obrigada doutora melânia mais uma vez a senhora é uma grande referência para nós nesse tema a gente tem buscado muito se debruçar sobre a sua produção e a sua atuação para tentar mitigar esse problema e diminuir essa dor coletiva boa tarde boa tarde deputada mônica presidente da comissão de trabalho deputada marta rocha presidenta da comissão de saúde eu sou vice-presidente nessas duas comissões e presidente da comissão de defesa dos direitos da mulher com certeza depois de cumprimentar todos os presentes eu vou aqui ganhar um pouco mais de tempo porque a gente tem um horário mas com certeza a gente sai muito impactado com a apresentação da doutora melânia e e a questão da da vida das mulheres aqui no no nosso país e no nosso estado ela obviamente agravou-se muito com a questão da pandemia o sistema de saúde no estado do Rio de Janeiro já era um caos já estava no CTI já tínhamos dificuldade das gestantes serem atendidas na rede de saúde na rede pública principalmente a gente já vinha denunciando vários casos das maternidades privadas que foram todas fechadas na Baixada Fluminense isso no meu mandato passado e a gente sabe dessa dificuldade de atendimento das mulheres a precariedade as condições das mulheres principalmente as mulheres de favela e da periferia de serem atendidas nesse sistema que a gente defende o sistema único de saúde defende o SUS mas a gente sabe as precariedades com a falta de investimento do setor público do executivo público enfim e a doutora Melani traz essas informações traz essa realidade que impacta muito mais porque é a lambança que é feita com a vida da mulher não é somente a questão de ter ou não ter vacina que o país passa com todas essas questões polêmicas da compra da vacina do investimento nessa pandemia do incentivo à prevenção através das máscaras através dos testes através do acompanhamento do monitoramento dos casos mas agora mais uma vez essa lambança em relação à vida da mulher da mulher gestante da mulher lactante da mulher grávida que mais uma vez demonstra que o governo não tem nenhuma capacidade de fazer gestão são várias questões que são trazidas aqui e que a gente precisa se aprofundar porque imediatamente a Alerj tomou as suas medidas três projetos de lei tramitam na casa para garantir a vacinação das gestantes gestantes poéticos lactantes quando eu falar gestante é porque são os três segmentos mas a gente vai encurtar então três projetos de lei tramitam na casa para garantir esse direito à mulher no entanto a gente sabe também que de acordo com as recomendações do ministério o que a gente está vendo na prática é que muitas gestantes não estão tomando a vacina muitos locais não aplicam a vacina muitos locais exigem o atestado e a confusão se tornou tão grande deputada Mônica que o atestado está sendo exigido não para questões da comorbidade que já é ruim essa questão porque só exige da própria gestante mas eu não queria adentrar também nessa polêmica porque para outras comorbidades não é exigido mas a confusão é tanta que se exige o atestado para gestante por ela ser gestante então por ela estar gestante existe o atestado do médico autorizando ela independente de comorbidade ou não comorbidade e a gente sabe que isso isso impacta naquelas mulheres que não tem aonde buscar o atestado que não tem o atendimento garantido dentro desse sistema no Rio de Janeiro e muito menos até também mulheres que tem o seu próprio plano de saúde que não consegue atestado nenhum porque está essa confusão toda aqui no estado então isso é a nossa realidade prática e a gente tem sim a que agradecer a doutora Melani agradecer a deputada da Mônica deputada Marta Rocha eu que que vim participar meio que que na corrida porque né fiz questão da comissão de defesa dos direitos da mulher está presente também que diz muita coisa em respeito ao próprio corpo da mulher e o seu direito de tomar uma vacina e de decidir sobre o seu corpo novamente então a gente está aí para o debate para a gente tomar as medidas e exigir políticas públicas decentes aqui no Rio de Janeiro obrigado Mônica obrigado Marta eu passo novamente a condução da mesa para a deputada Marta Rocha nossa presidenta na comissão de saúde e é um prazer fazer essa audiência conjunta Rejane com você e com a deputada Marta sabe são duas grandes referências de trabalho eu acho que a gente sai dessa audiência hoje deputada Marta e deputada Rejane nossas presidentas com uma responsabilidade eu queria inclusive já sugerir que a gente fizesse uma conversa nós três para pensar uma ação mais contundente em relação à dinâmica da própria Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria Municipal também então fica aqui essa proposta e agradecer mais uma vez a oportunidade de construir essa ação com vocês duas boa tarde a todas e todos mais uma vez eu quero dizer da minha alegria de estar em parceria com a deputada Mônica Francisco a deputada Rejane e dizer que hoje a Assembleia Legislativa está se dedicando a tratar de assuntos de relevância para as mulheres na parte da manhã sobre a presidência da deputada Rejane estávamos discutindo as questões do feminicídio e agora não menos importante estamos discutindo aqui questões relativas à saúde da mulher mas quando a gente sai de uma audiência que trata do feminicídio e assiste a exposição da doutora Melania é inevitável dizermos que dias difíceis passam as mulheres e eu quando me preparei para essa audiência e assim faço da vez que vou debater algum tema eu fui buscar alguns dados eu queria me permitir e para dizer o seguinte que desde o começo da pandemia 11.390 11.390 mulheres grávidas tiveram diagnóstico da Covid-19 desse número no Brasil 950 mulheres morreram isso quer dizer 8.3 segundos dos dados do Observatório Obstético Brasileiro da Covid-19 a situação que já era grave ficou um pouco pior em 2021 porque em 2021 dos 5.943 casos entre grávidas 667 morreram então nós saímos de um indicador de 8.3 para um indicador de 11.2% a taxa de letalidade passa a ser superior a taxa de letalidade geral que é de 2.8 e por trás disso sem dúvida nenhuma há a questão da não vacinação segundo dados do Ministério da Saúde ele demonstra que está no Brasil cerca de 3 milhões de mulheres grávidas e que o patamar da vacinação dessas mulheres ainda não chegou a 8% a baixa imunização ela tem alguns indicadores como já colocado aqui um medo num primeiro momento uma indicação do Ministério da Saúde pela não adesão à vacinação indicando que as mulheres grávidas não deveriam ser vacinadas embora como já foi dito aqui pela doutora Melania a febrásico já tenha recomendado a vacinação e sugerido ao Ministério da Saúde que reconsiderasse a sua decisão esse medo ele está pautado aí é porque a doença por si só ela nos traz um grande temor né mas também nós estamos com uma situação de que a não vacinação e esse também é um lado cruel dessa desse fenômeno é o que acontece com as crianças e aí Rejane no decorrer da apresentação da doutora Melania fala o Rejane que infelizmente a deputada Mônica não estava conosco eu revivi aqui as nossas angústias enquanto parlamentares né na questão do Rio de Janeiro na questão do Chikungunya né que nós nos preocupávamos aqui né exatamente com o que aconteceria com as nossas grades e e também há um fato que precisa ser registrado no Rio de Janeiro no dia 11 de maio um acidente vascular cerebral hemorrágico em razão de uma mulher que teria tomado a vacinar AstraZeneca isso fez com que se começasse a discutir aí a possibilidade ou não dessa vacinação só para terminar segundo dados do vacinômetro do Ministério da Saúde 67.8 das vacinas aplicadas em gestantes são da Pfizer 16.9 da Coronavac 15.3 da AstraZeneca mas mesmo depois do nascimento dos seus bebês as mulheres continuam correndo um risco elevado para a Covid-19 né desde o começo da pandemia 2.652 casos de Covid entre porperas que são mulheres até 45 dias após o parto 462 mortes então nos mostra um indicador ainda muito mais elevado que é 17.4 mas eu quero encerrar minha fala já passando para os demais convidados e aí pedindo né que o Estado da Secretaria Estadual de Saúde eu vejo aqui o doutor Mário Sérgio é há uma resolução publicada essa semana pela Secretaria Estadual de Saúde que é uma decisão a pactuar da em Cib e que é fruto também de uma de uma negociação com o Conselho Municipal de Saúde com os CONZEN e que inclui a imunização das lactantes gestantes e porperas sem comunidade contra Covid-19 no calendário único da vacinação essa resolução é a resolução 2323 de 25 de junho de 2000 e 26 perdão de 21 de junho de 2021 e aí faz aqui alguns alertas que a mulher não precisa interromper a amamentação não há contraindicação da doação do leite materno diante da vacinação mas me chama a atenção né que as gestantes de porperas com e sem comorbidades que ainda não tenham sido vacinadas contra Covid-19 deverão ser imunizadas com a vacina Pfizer ou com a Coronavac e em seguida faz uma recomendação que foi objeto da fala da doutora Melania de que aquelas que tenham tomado a vacina AstraZeneca deverão guardar para tomar a segunda dose deverão aguardar o período de gestação de até 45 dias e o perdão deverão aguardar o período de gestação e de puerpério que se traduz em até 45 dias após o parto para a administração da segunda dose do esquema vacinal então feitas essas considerações nós já vamos passar aqui para os nossos eu vou ver aqui a sugestão feita pela deputada Mônica que eu não tinha visto né mas eu quero então colocar aqui vou passar então a palavra ao Ministério da Saúde na figura da doutora Adélia Quadros e em seguida né ao Secretaria Estadual de Saúde e também para as suas considerações eu vou pedir então já que a gente tem um acordo de tentar concluir essa audiência até as 16 horas por conta de outras agendas de todos vou pedir a doutora Adélia conceder a senhora 10 minutos para a sua apresentação muito obrigada pela sua presença obrigada deputada Marta Rocha de mais autoridades eu queria primeiro parabenizar a Melânia pela brilhante apresentação muito esclarecedora e assim trouxe dados e vocês também Marta Rocha e a gente trouxeram dados também que vieram clarear ainda mais a importância a gravidade da situação né eu queria comentar só como está como está alarmante o aumento do número de casos mês a mês aqui na cidade do Rio de Janeiro hoje a gente pegou uma informação aqui que em abril o número de casos aqui 105 foi para 1178 perdão esse aqui não é de casos isso aqui é das doses aplicadas é eu queria falar dos óbitos os óbitos estão assim numa numa progressão né geométrica de aumento que estão alarmantes mas a resposta da vacinação ela está acontecendo então em abril 105 doses aplicadas em maio 1178 10 vezes mais e 5 vezes mais em junho então está tendo uma procura por parte das gestantes em relação a vacinação mas acho que vocês têm toda razão que a burocracia documental pode estar impactando nessa nesse processo o que eu soube que alguns algumas unidades de saúde estão providenciando aquele termo para a gestante assinar mas de qualquer forma está tendo uma exigência dessa desse atestado médico né então se a gente quer que as gestantes se vacinem e só pelo ela sabe que está gestante se ela chega lá olha eu sou uma gestante e se já foi aberto para não ter comorbidade deve ser vacinado independente de ter uma comorbidade ela ela não teria que apresentar o que ela deveria se fosse o caso apresentar uma contraindicação aí sim teria um atestado para não se vacinar mas para se vacinar deveria ser espontâneo né inclusive porque a legislação fala até de busca ativa dessa gente a gente quer alcançar o máximo possível e não criar barreiras para o acesso delas à vacinação então está tendo um aumento pelo menos aqui no Rio hoje foi anunciado que as lactantes também é independente né de comorbidade inclusive com uma uma relato né do enfermeiro da unidade de saúde o fato é que concordo com quem está advogando aí que a gente precisa ampliar o acesso inclusive com a questão da busca ativa para a segunda dose por que que não foram qual é o que que está impactando para que não haja uma busca pela segunda dose então eu só queria reforçar isso embora não seja papel da gente aqui do ministério aqui no Rio participar ativamente no processo de vacinação mas a gente está aqui para reforçar essa demanda que vocês estão trazendo para que haja um incentivo à vacinação é isso não sei se tiver alguma questão que vocês queiram comentar sim assim doutora Adéria eu queria entender qual é a orientação porque na verdade o ministério da saúde tem uma orientação tem uma nota técnica né então assim eu queria na verdade entender qual é a orientação dada pelo ministério da saúde diante dos casos de gestante e das mulheres na situação puerpério se é se há necessidade se é possível tomar vacina se não é porque eu acho que essa ausência de um comando claro também leva com que o medo das mulheres aumente cada vez mais porque fica registrado na cabeça da mulher a notícia da mulher que faleceu e aí por mais que a doutora Melânia diga ah isso é um ponto zero zero não sei o que trivão não adianta é isso que fica no imaginário social então eu queria saber assim em uma linguagem bem clara como é que o ministério da saúde orienta todas podem ser vacinadas qualquer vacina eu acho que falta também uma campanha de esclarecimento das mulheres nesse sentido então pedindo só para a senhora complementar por favor tá deputada você tem toda a razão nós continuamos tendo um descompasso entre o que o ministério da saúde divulga como norma e o que de fato a gente tem visto na regulamentação dos estados e municípios então como houve essa prerrogativa de que estados e municípios podem estabelecer as regras aí veio uma questão a gente como o ministério da saúde no Rio a nossa gestão é a nível das unidades federais aqui a gente não tem uma legislação como ministério no Rio então quem tem isso é o estado e o município nosso papel aqui é outro como nós também não estamos à frente diretamente das ações porque aí é a competência do município e do estado o que eu quero dizer a você é que há de fato um descompasso mas que na nossa visão aqui no ministério no Rio de Janeiro é que devem ser seguidas as regras estabelecidas pelo estado e o secretário de estado da saúde e o secretário municipal de saúde que estão abrindo para a vacinação das gestantes das puérperas e das lactantes independente de comorbidade embora há um descompasso acho que a gente aqui no Rio está mais avançado mais adiantado na efetivação da vacinação do que o próprio ministério está preconizando concordo com você que essa gestão deveria ser nacional e capilarizar mas infelizmente a gente está vendo que há uma alimentação retrógrada às vezes o ministério é o último a aderir o que o próprio município o próprio município e o estado estão fazendo eu sei que parece uma 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 fala assim é meio diferente do que vocês gostaram de ouvir mas é mas é a minha minha colocação tá tá bom muito obrigada secretário secretaria de saúde doutor Mário Sérgio se encontra aí por favor boa tarde salve doutor Mário sempre bom lhe ver doutor Mário assim de uma forma bem pontual né o que a gente gostaria de saber seriam indicadores que comprovem que nos dê um quadro um mapa de como anda a vacinação desse grupo de pessoas né e qual é o posicionamento da secretaria de saúde né é diante das recomendações todas podem tomar apenas uma vacina duas e como é que o a secretaria de saúde embora a gente saiba que a vacina vem do ministério da saúde que a secretaria de saúde distribui aquilo que tem mas se há né uma recomposição de doses para diminuir esse ato de mulheres não vacinadas mulheres gestantes lactantes em estado perperal por favor boa tarde deputada Marta Rocha deputada Mônica Francisco deputada enfermeira Rejane e demais presentes parabenizando a doutora Melânia pela excelente apresentação gostaria de aproveitar esse ensejo para deixar um convite para a doutora Melânia compor o nosso grupo de especialistas que dá um assessoramento ao estado nessa discussão de covid não só da vacina mas de todas as áreas mas pela sua expertise eu acho que vai ficar aqui um convite e a nobre doutora aceitando a gente vai ratificar o convite através do secretário dada as informações fundamentadas e bem amplas bem gerais sobre a situação que nos deixa bastante impactados a gente também que se solidariza com as mulheres com as famílias das mulheres que perderam suas vidas e com os bebês que ficaram óculos nessa história trágica da covid o que a gente gostaria de falar aqui o seguinte deputada nós temos hoje cerca de 180 mil gestantes e puertas no estado são as que nós fazemos um monitoramento pelo ministério pelos dados do ministério pelos dados históricos da história do do SINASC outra coisa nós vacinamos aqui pelo menos o registro que nós temos hoje de cerca de 11 mil 400 e 800 mulheres gestantes vacinadas com a primeira dose que de fato confirma a baixa cobertura vacinal nesse grupo considerando a gente está considerando aqui que é uma uma um registro né ainda abaixo do que de fato acontece na ponta mas mesmo assim o nosso registro está na faixa de 75% então essas 11 mil e 800 gestantes vacinados representam apenas 6,5% do número de gestantes que nós temos no estado isso que coloca nos coloca um grande desafio né para o estado e para os municípios acelerar esse processo e aí na segunda parte na segunda demanda que a senhora nos solicita a partir da resolução que a senhora já citou deputada nós já estamos em tratativas inclusive o doutor Carlos Vasconcelos que é o representante do POSEMES esteve conosco ontem numa reunião com a diretoria do POSEMES e com a SES em que foram dados alguns encaminhamentos exatamente para facilitar para melhorar o texto da resolução que foi publicado no dia 25 na verdade saiu uma deliberação de referendo no dia 18 foi encaminhada para os municípios para liberando a vacinação para gestantes com e sem comorbidades gestantes e puérperas e também que não há nenhuma restrição para vacinação das lactantes nesse caso da resolução o texto como o próprio doutor Carlos ele primeiro ele se colocou como técnico como subsecretário do município de volta redonda nos mandou uma mensagem pelo whatsapp nós fizemos uma consulta que a nossa gerência fez a consulta ao ministério não vimos nenhum problema de melhorar o texto inclusive nós fizemos uma consulta a outros estados que também fizeram deliberações resoluções próprias a despeito da decisão do ministério da saúde de colocar no plano nacional algumas restrições a nossa foi mais flexível ela vai ser mais flexível ainda uma vez que há um pleito de que esse parecer esse documento essa exigência não seja colocada na deliberação então nós vimos por exemplo a deliberação a resolução do estado de minas gerais que é um tanto quanto ela é prudente ao mesmo tempo que ela também flexibiliza para evitar criar barreiras para que a gestante tome a decisão diante do risco benefício que ela tome a decisão sobre seu próprio corpo sem exigência o que a deliberação de minas coloca é que para receber a vacina ele sugere que na dúvida do risco benefício que ela procure a equipe responsável pelo pré-natal não necessariamente o médico que cuida mas por exemplo aquela gestante que é acompanhada na equipe de saúde da família que é equipe de enfermeiro e de técnicos que dão suporte a essa gestante possam orientá-la e aconselhá-la então a gente já está nessa nessa discussão marcamos já uma reunião uma agenda para terça-feira com o nosso grupo de especialistas para que a gente tome essa decisão assim como também foi encaminhado que os dois municípios no caso Rio de Janeiro que tem o seu próprio comitê e o município de Niterói que também tem seu próprio comitê nós fizéssemos simultaneamente as consultas esses grupos para que a gente tenha respaldo também da academia mas acho que ficou bastante claro na fala da doutora Melânia que nós temos respaldo suficiente para tomar decisões para flexibilizar e para facilitar o acesso e melhorar o desempenho da vacinação da gestante do estado do Rio de Janeiro entendendo que ser uma responsabilidade direta da vacinação do município mas é importante que se deixe claras as informações que chegam às gestantes porque o que a gente ouviu aqui na própria apresentação da deputada Regiane deputada Mônica da Adélia de que muitas das vezes as conversas são tão múltiplas e complexas que a própria gestante ela não sabe o que fazer ela é com tanta informação com tanta mudança das informações isso aconteceu durante a pandemia toda não só no caso específico da gestante mas no início da pandemia nós vimos muita confusão com relação a orientação a população eram tantas informações desencontradas que a população ficava confusa e muitas das vezes procurava serviço de saúde tardiamente porque a orientação era ficar em casa até porque naquela ocasião se conhecia pouco ainda da doença mas mesmo assim não sabemos não temos como mensurar nem como calcular quantas pessoas poderiam ter evitado desenvolver ou chegar a óbito de uma forma grave se elas tivessem de fato sido orientadas como hoje são orientadas a procurar atenção primária imediatamente no primeiro sintoma até para inclusive identificar diagnóstico diferencial para outras outras doenças que também cursam com febre com dor de cabeça com mialgia assim como começa a covid por exemplo as arboviroses também tem características similares mas as outras doenças respiratórias as gripes as doenças transmitidas pelo ar são importantes marcadores nessa situação que defaram mesmo a confusão para a pessoa tomar decisão e você não havendo uma clareza na orientação no esclarecimento obviamente o que a gente viu o que a gente constata é o medo hoje a própria população tem medo a gente tem observado por exemplo resistência a utilizar ou a ser vacinada a pessoa ser vacinada não só a gestante mas em geral pela AstraZeneca por conta do episódio do óbito que ficou relacionado com um evento adverso mas a gente vê que tem números o risco-benefício as vantagens da vacinação de qualquer vacina ela é muito maior do que o risco de adoecer e morrer então é importante que a gente busque esse esclarecimento nós trabalhamos com a nossa equipe de comunicação para melhorar essa aproximação inclusive por meios dos meios mais fáceis como hoje a rede social a maioria das pessoas tem um acesso nas redes sociais e essas mensagens são disseminadas para facilitar o esclarecimento da população para que elas busquem um serviço de saúde o mais breve possível para se vacinarem principalmente então fica aqui acho que a minha fala é basicamente sobre isso então o compromisso que a gente deixa aqui com o grupo é que mais tarde na quarta-feira nós já teremos uma nova deliberação uma nova resolução do secretário já pactuada com o COSEMES flexibilizando mais ainda essa deliberação que foi publicada no dia no dia 18 na verdade e a resolução que saiu no dia 25 ela sairá com uma redação mais mais clara mais flexível para ampliar o acesso para gestantes doutor Maio Marta desculpa eu fiquei com uma dúvida depois da sua intervenção primeiro registrar aqui a assessoria do deputado Valdeck presente assessoria da deputada Tia Ju presente doutor Maio eu queria de uma forma muito objetiva porque eu confesso que eu fiquei com uma dúvida qual é a orientação da secretaria de saúde todas as gestantes vou me apoderar da fala da deputada Regiane quando ela fala gestante ela fala em sentido amplo a ele todas as gestantes podem tomar com comorbidade ou sem comorbidade precisa de atestado não precisa de atestado qual a vacina que pode tomar e se houver prejuízo de tomar segunda dose o porquê desse prejuízo de tomar segunda dose e se não puder tomar todas as doses qual o caminho que a secretaria está fazendo para suprir com outro tipo de vacina deputada Mônica pode completar por favor pois não eu fiquei com essa dúvida e mais uma em relação a informação a gente viu que tem uma questão central um nó que é a informação e a disseminação de processos que estimulem essas mulheres sobretudo em relação a segunda dose também e a possibilidade inclusive de doses diferentes no caso dessas mulheres dado aí os hiatos e as questões já trazidas pela doutora Melânia eu não percebi na sua fala nenhum tipo de ação que pudesse estimular ainda mais isso aqui no estado do Rio de Janeiro eu senti muita falta eu sei que a resolução é publicada em diagra oficial mas pedi ao senhor para colocar para nos encaminhar ou colocar no chat por favor a resolução 23-23 que aí fica disponível para todos os participantes se não encaminhar para o meu zap que eu repasso pois não doutor Mário deputada Marta pois não Rejani desculpe pode completar por favor não é que eu esperei a deputada Mônica trazer a dúvida dela se tivesse me contemplado eu nem faria questão de me posicionar mas eu estou com uma dúvida também que é em relação ao acompanhamento dessa deliberação junto aos outros municípios porque a gente acompanhou todo o desdobramento da vacinação com os professores e o deputado Valdeck e o deputado Serafini traziam essas questões com muito ênfase que alguns municípios não não cumpriam com a deliberação de vacinar os professores e a nossa dúvida também é em relação aos municípios como que a secretaria está acompanhando essa essa deliberação junto aos municípios e essa confusão de informações muito obrigado bom é relação é deputada com e sem comorbidades a deliberação a resolução na verdade ela é saiu primeiro uma deliberação de referendo uma deliberação conjunta assinada pelo presidente do POSEMES e pelo secretário e depois saiu uma publicação da resolução assinada pelo secretário no diário oficial ambas estão no diário oficial então o que a secretaria está orientando nessa resolução e o que ficou decidido naquela ocasião para gerar essa deliberação é que seguiria minimamente a questão da orientação da médica né que depois né a partir do pleito dessa reunião que nós fizemos ontem com o POSEMES entendemos né o conjunto de secretários também entendeu que esse essa exigência na deliberação é traria algum tipo de desconforto e dificultaria o acesso da gestante a vacina então essa nova resolução que nós vamos publicar com um novo texto ela não vai ter essa parte que limita a exigência que coloca a exigência do parecer médio então a gente entendeu que que poderia ser feita uma nova resolução com esse com essa nova redação isso facilitaria então hoje então hoje não tem essa deliberação hoje que ainda não foi publicada não a deliberação é isso quarta-feira que é o compromisso que nós firmamos de quarta-feira publicar com essa nova redação a partir dessa discussão com os os especialistas para que a gente tenha essa esse conhecimento esse respaldo também mas como eu falei com o próprio a própria apresentação da doutora Melana já ficou bastante claro para todos nós com relação a intercambiabilidade da vacina por exemplo a segunda dose esse é um outro assunto que a gente vai abordar para tentar incluir na na deliberação porque quando ela fala do impedimento de tomar a vacina ficava a grande dificuldade de se chegar porque alguma parte das gestantes vão tomar a primeira dose e já passaram talvez algumas do período o que a gente vai discutir nessa reunião inclusive é a utilização da vacina Pfizer para substituir a segunda dose então a gente quer segurar a deliberação para sair uma redução que saia com as duas com as duas informações isso facilitaria também para que a gestante tome a segunda dose da vacina Pfizer que já é já é já é feito em vários lugares então por isso a gente manteve essa essa postergação até quarta-feira para garantir que nós tenhamos também essa recomendação essa chancela do grupo de especialistas com relação a comunicação deputada nossa equipe de assessoria como eu falei ela tem feito todo todo possível para disseminar a informação através da grande mídia através dos telejornais de forma gratuita inclusive com mídia espontânea para que a informação chegue na ponta chegue o mais rápido possível não há nenhum impedimento para o município colocar se algum município ou outro está fazendo o que hoje eu acredito que o que está dificultando ainda o acesso da gestante à vacina é por conta dessa questão do da cobrança da exigência do parecer médico que muitas delas não têm de fato condições então com a mudança do texto isso vai facilitar e os municípios eles acabam ficando também na dúvida assim como a população fica na dúvida eles leem o programa leem lá o PNO o plano nacional de operacionalização da vacina da covid e vê uma deliberação obviamente os municípios ficam na dúvida mas nossa equipe assim que faz o envio nossa equipe a gerência de imunização ela faz reunião com as equipes municipais e divulga e orienta que a vacina seja feita na forma como está na resolução e não como está no plano então assim obviamente em algum ponto algum ponto ou outro alguma sala de vacina até que a informação chegue lá com clareza isso pode pode gerar alguma atrasa alguma dificuldade de acesso então a gente acompanha a partir das reuniões com as gerências municipais e pelo próprio feedback porque nós temos grupos de whatsapp tanto das coordenações de vigilância epidemiológica como das equipes de coordenação de atenção primária com as equipes de imunização então são vários grupos que a gente recebe demandas da ponta sobre dúvidas que a gente esclarece de imediato orientando a seguir o que está na deliberação então acho que são essas acho que foram essas não sei se respondi deputada Marta tem uma pergunta no nosso chat doutor Mário Sérgio por favor da doutora Morena Marques que é do Conselho Nacional de Saúde ela pergunta a imunização vai ser restrita às gestantes há alguma perspectiva para puérperas e lactantes é gestantes e puérperas e lactantes também até porque não há nenhuma restrição para vacinação de lactantes acho que o principal o problema maior era as gestantes e puérperas então o texto ele fala gestantes e puérperas porque a gente está falando só gestantes mas é gestantes e puérperas e lactantes doutor Mário doutor Mário na realidade eu perguntei sobre os municípios até porque eu pensei que já tivesse publicado essa nova resolução da não obrigatoriedade mas essa informação deve sair até quarta é isso e provavelmente a comunicação vai ser dada para as gestantes e tentar tirar essa confusão que ficou mas a minha outra dúvida é em relação a garantia então dessas vacinas para a primeira e segunda dose se está sendo previsto uma reserva de vacina tanto da Pfizer quanto da Coronavac né se tem uma previsão de garantia porque estavam falando de 10 mil doses para a primeira e mais 10 mil doses para a segunda se realmente é isso se foi reservada essas doses se elas são suficientes essa também seria uma uma dúvida o que que acontece quando a gente colocou no nosso calendário uns 20 dias atrás que nós colocamos a princípio gestantes com comorbidade que era o que estava definido pelo ministério até então as gestantes elas entram como prioridade como grupos prioritários então assim como uma pessoa com comorbidade assim como professores assim como forças de segurança as gestantes elas entram como prioridade no momento que ela procurar um serviço de saúde a vacina que estiver lá naquele momento disponível né não sendo nesse momento né ainda a AstraZeneca mas o que nós temos recebido por exemplo de doses para a primeira dose como a Pfizer a Coronavac que voltou a entregar vacina nós recebemos ontem já uma cota de vacina da Janssen então essas três vacinas nós recebemos entre ontem vamos receber até hoje à noite a Pfizer elas serão entregues amanhã e as gestantes elas têm prioridades então assim elas serão vacinadas à frente inclusive das faixas etárias das pessoas por faixa etária até porque não há exigência de que a gestante tenha que ter a faixa etária X a gestante chegou lá se ela tiver mais de 18 anos ela vai ser vacinada como grupo prioritário no momento em que se deliberou que a gestante faz parte desse grupo mesmo sem comorbidade ela passa a ser do grupo de prioridade para receber a vacina na frente tá então é de acordo com a chegada das vacinas e com a quantidade de gestantes objetivas chegar assim como chegar a 100% de comorbidades é chegar a 100% de gestantes vacinadas antes de chegar a população geral aos 18 anos deu pra entender deputado é mais não tem um planejamento é mais do quantitativo que chegar vai vacinar enfim a gente se preocupa muito porque deputada Marta são 6 óbitos por dia então a nossa angústia doutor Mário eu sei que com certeza também é de vocês porque daqui até quarta-feira são 42 mulheres né se eu tiver certa na minha conta eu sou de humanas mas acho que é por isso essa essa ansiedade eu diria né e preocupação 6 óbitos por dia é olhando a apresentação inicial da doutora Melânia a gente já fica ainda mais preocupada né Rejane e deputada Marta aqui então por isso essa insistência a gente quer inclusive tanto pela comissão de saúde tomar liberdade aqui a comissão de defesa dos direitos da mulher e a nossa ter ciência inclusive ser acionadas assim que sair a resolução até a quarta-feira por gentileza doutor Mário tem uma pergunta aqui da doutora Alessandra Nascimento da Defensoria Pública e aí eu vou aproveitar e fazer em seguida passar para a doutora Lívia sairá alguma nota para o grupo prioritário gestante quando forem menores de 18 anos? não o outro assunto deputada que nós estamos também discutindo e vamos colocar na pauta dessa discussão terça-feira com especialistas é exatamente com comorbidades com menos de 18 anos tá e se isso for for uma 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 condição que não ofereça o risco e que haja possibilidade que haja um acordo possivelmente gestantes com menos de 18 anos também poderiam ser contempladas tá mas isso é um assunto porque inclusive tem a possibilidade isso vacina da Pfizer né vacinar a população a partir dos 12 anos de idade com a Pfizer que alguns países já fazem então isso também vai ser discutido nessa reunião e no momento em que a gente for óbvio né vamos descendo as faixas etárias aí tô falando da população geral de 12 a 17 anos quando terminar a faixa de 18 anos né descer a vacinação também para menores de 18 anos até 12 anos de idade com a vacina Pfizer que é o que nós temos hoje a plataforma comprovada para uso nessa faixa etária e aí poderia-se incluir também as as gestantes tá bom obrigada doutor Maio vou passar então para a doutora Lívia que representa aqui doutora Lívia de Souza Câmara que representa a Secretaria Municipal de Saúde em seguida para o doutor Carlos Vasconcelos que representa aqui o Conselho de Secretários Municipais e por certo terá muito a contribuir vou ser indelicada vou conceder cinco minutos para cada palestrante porque eu queria permitir que a doutora Morena que é do Conselho Nacional a doutora Marcia Gustosa do Ministério Público e a doutora Alessandra da Defensoria fizessem ainda que rapidamente uma manifestação doutora Lívia por favor boa tarde a todas e todos cumprimento as deputadas Marta Rocha enfermeira Rejane deputada Mônica os demais participantes parabenizo a doutora Melani pela excelente apresentação desses dados que são tão alarmantes e se preocupam tanto no nosso dia a dia enquanto Secretaria Municipal de Saúde estadual enfim e profissionais da linha de frente é extremamente importante essa audiência pública de hoje eu gostaria de agradecer o convite que foi dado a gerência de área técnica de saúde da mulher na qual faço parte sou gerente para discutirmos hoje essa questão da vacinação das gestantes e puérperas sabendo que a vacinação é a forma mais eficaz de prevenir esta ou outras doenças do ponto de vista histórico do ponto de vista das evidências científicas sobre as questões da vacinação para gestantes e puérperas eu faço um breve histórico do que foi conversado na Secretaria Municipal de Saúde e as ações em relação a vacinação de gestantes e puérperas e agora lactantes com a liberação no calendário a partir de segunda-feira pelo Secretário Municipal de Saúde e que está disponível nas redes sociais da Secretaria para vacinação das lactantes desde que a febrás e a o Ministério da Saúde emitiu nota técnica favorável embora ausência de estudos clínicos ensaios clínicos com gestantes e puérperas mas considerando a emergência de saúde pública a pandemia e que o Brasil é um dos países ou um país com o maior número de casos de óbitos dos gestantes e principalmente puérperas por covid-19 foi emitida nota técnica com o parecer favorável da Secretaria Municipal de Saúde por meio da gerência de área técnica lotada na superintendência de atenção primária e na superintendência de vigilância em saúde com emissão de parecer favorável para vacinação de gestantes e puérperas atentando-se logicamente para essa ausência de ensaio clínico de estudos que comprovassem a eficácia do uso na gestação e puérpera em seguida o município emitiu o calendário para a vacinação de gestantes e puérperas acredito eu se não estou enganada foi um dos primeiros municípios a fazer o calendário tornando viável a vacinação de gestantes e puérperas inicialmente com comorbidade e infelizmente com a situação do evento adverso que ocorreu no estado do Rio em especial no município do Rio de Janeiro o Ministério da Saúde e a Anvisa emitiram notas técnicas suspendendo a vacinação das gestantes e puérperas por uns dias de um modo geral e depois restringindo essa vacinação para gestantes e puérperas apenas com comorbidade dito isso o comitê científico se reuniu fez uma discussão quanto a relevância e a importância da manutenção de vacina da vacinação da campanha de vacinação para gestantes e puérperas dado o nosso cenário atual dado a razão de mortalidade materna no município do Rio de Janeiro atingindo níveis altíssimos até em situações comparadas situações fora a pandemia emitindo um parecer favorável para a inclusão de vacinação de gestantes e puérperas também sem comorbidades então foi emitido um ofício circular uma nota técnica posso disponibilizar para os senhores e senhoras essa nota técnica de vacinação para gestantes e puérperas com ou sem comorbidade e sem exigir o atestado médico o atestado médico a intenção do atestado médico logicamente não é como se diz embarreirar a vacinação e sim ver com a gestante discutir com a gestante com o médico que assiste a vacinação das gestantes e puérperas entendendo que o ensaio clínico não tinha sido feito para essa população né quanto a discussão de quantas aos riscos e benefícios entendendo que a a a oferta de pré-natal da rede né ela é ampla e que não não seria né entendida como uma barreira logicamente por outro lado essa discussão de que pode ser uma barreira lógica é super pertinente né entendendo as nossas limitações enquanto rede e o acesso dessa mulher o entendimento dessa mulher quanto a importância da vacinação entendendo também as fake news né e até os eventos que ocorreram em relação a a vacinação pareceres que saem favoráveis pareceres que podem sair contra então pode gerar uma confusão na população então eu faço essa essa observação sobre o comentário que foi feito aqui na audiência que eu acho também extremamente pertinente mas entretanto né deixo claro que a questão do atestado era para essa essa viabilização e discussão com as gestantes e puérperes e que não não foi entendida como uma barreira voltando a questão do ofício né o último a última nota técnica né comparecer favoráveis gestantes e puérperes com ou sem comorbidades é não há mais a exigência de atestado médico né então ela só fará uma assinatura de termo de esclarecimento que é para assegurá-la de que ela foi orientada quanto a não a inexistência de ensaios clínicos e que ela foi também apoiada de sua decisão né porque há gestantes e puérperes mulheres enfim população a população que não deseja no momento ser vacinada por alguma questão mesmo de decisão própria então esse termo de esclarecimento ainda é algo é oferecido e é para cumprimento dessa vacinação para assegurar que os profissionais eles orientem adequadamente essas gestantes e puérperes quanto a vacinação para a covid-19 as lactantes foram incluídas no calendário após parecer favorável da CIB né então parecer favorável da CIB entendendo que as lactantes elas até 12 meses são incluídas no grupo prioritário então nós iniciamos o calendário vacinal para gestantes iniciaremos desculpe o calendário nacional para gestante para lactantes a partir de segunda-feira mais uma vez agradecemos a oportunidade estamos aqui esclarecendo estou aqui à disposição para em nome da Secretaria Municipal de Saúde para maiores esclarecimentos doutora Lívia muito obrigada pela sua presença de nada uma jovem médica é bom vê-la já na verdade eu sou enfermeira então muito bom também nós temos uma belíssima representação aqui deputada enfermeira rejane é muito bom ver jovens mulheres em defesa das mulheres tem outra jovem médica maravilhosa também Monique França doutora Monique também jovem que não que não sabia para Marta é porque se me permite é assim primeiro agradecer também a enfermeira colega está aqui esclarecendo tanta gente e a toda a sociedade mas eu continuo com muitas dúvidas eu não sei se sou só eu que estou angustiada é assim nós temos uma resolução que é a resolução 6 de 18 de junho aqui ela está na minha frente inclusive recebi aqui que resolve o seguinte fica estabelecido que a vacinação das gestantes e puérperas porque as lactantes já está claro para a gente que não tem restrição nenhuma é lactante só vai lá toma vacina chega lá no local está dentro da idade está dentro das exigências vai lá e vai se vacinar com a vacina que estiver lá é isso isso é uma primeira o restante da resolução fala o seguinte é gestante puérpera com e sem comorbidade então fica estabelecida a vacinação de gestante puérpera com e sem comorbidade deverá ser condicionada está escrito bem claro aqui a prescrição médica após avaliação individualizada de risco benefício isso é o que a gente tem para gestante e lactante desde o dia 18 de junho né está muito recente aqui 18 de junho uma publicação no diário oficial do estado do Rio de Janeiro uma nota técnica ou um parecer isso é são normas mais internas né que não não atingem a população nem atingem os profissionais de uma de um impacto tão grande então assim é o que a gente está escutando aqui é o seguinte deputadas sociedade até quarta-feira tem uma nova resolução no diário oficial tirando esta condicionante de prescrição médica é isso ou não é isso que a gente está falando aqui se é essa a mesma linguagem até quarta-feira e até quarta-feira sai uma resolução da secretaria em conjunto com a os secretários municipais é isso que a gente quer saber tá se não vai ter mais nenhuma exigência a mulher vai ser dona do seu próprio corpo se ela quiser tomar vacina ela vai tomar vacina se ela não quiser ela não vai tomar e as vacinas são Pfizer e Coronavac essas são as vacinas disponibilizadas para as gestantes que quiserem é isso ou não é isso respondo eu pois não doutora assim não é quanto a resolução né assim é houve uma publicação posso deixar inclusive para vocês disponível no diário oficial sobre parecer da comissão do comitê científico sobre a vacinação das gestantes do município exatamente depois eu posso deixar aqui em relação a vacinação de puérperas e gestantes com e sem comorbidades né não contraindicando essa questão é a vacinação de gestantes e puérperas com e sem comorbidades foi decidido que seria pela Pfizer e Coronavac né entendendo esse evento adverso é embora tenha sido isolado até o momento mas é entendendo esse efeito adverso na na gestante né moradora do do município é foi restrito para a Pfizer e Coronavac e então ou seja é vacinas sem vetor viral vacinas com vetor viral como exemplo as disponíveis que são as de Ansem e a AstraZeneca elas estão contraindicadas para essa população isso não inclui as lactantes as lactantes que a gente considera a partir de 46 dias pós-parto né porque as puérpas a gente está considerando até 45 dias pós-parto e aí as lactantes após 45 dias pós-parto elas podem fazer uso da AstraZeneca da Janssen enfim de todas as vacinas disponíveis para o no na pela Anvisa que estão disponíveis aí para na campanha em relação à resolução eu não tenho essa resposta mas eu posso após a audiência consultar a secretaria para informá-las eu acho que o cerne da pergunta da deputada é o seguinte para o município do Rio de Janeiro há necessidade de atestado não não há necessidade de atestado médico apenas a assinatura do tempo desculpe eu não entender a pergunta exatamente não há necessidade de atestado médico apenas há o termo de esclarecimento na verdade antes havia a necessidade de declaração da comorbidade do que ela estava sendo vacinada em relação a gestante com comorbidade então as gestantes que estavam incluídas nas comorbidades listadas no programa municipal de imunização então essa gestante levava esse laudo médico dizendo qual comorbidade ela possuía que estava indicada a vacinação agora não há necessidade de nenhum tipo de documento médico para só o termo de esclarecimento somente o termo de esclarecimento somente isso só o termo e o termo ela faz como eu estou grávida quero tomar vacina eu vou no posto de saúde não tenho conhecimento de informação nenhuma onde eu pego esse termo de esclarecimento é com vacinador é na hora nos postos nos postos de vacina o seu profissional pré-natalista quiser deixar já esse termo de esclarecimento assinado entendendo que ele vai orientar essa gestante conversar sobre os riscos e benefícios orientá-la e estimulá-la quanto a vacinação ela já pode deixar levar o termo assinado caso ela não possua esse termo fica disponibilizado em todos os postos de saúde ou polos de vacinação todas as unidades de atenção primária e todos os polos de vacinação do município do Rio de Janeiro então não exige que essa gestante eu não entendi para que que é esse termo porque veja bem a gente está aqui debatendo sobre uma dificuldade do sistema de saúde atender aquela moradora que mora em favela aquela que está lá na Baixada na Zona Oeste da cidade aquela que tem dificuldade de pegar um ônibus para ir para qualquer lugar que não tem um centavo nem para comer aí a gente fala assim não mas tem a exigência de ter um termo de esclarecimento que essa pessoa tem que pegar na unidade de saúde a gente sabe que não tem as unidades de saúde não funcionam agora mesmo estou com a minha tia que precisa de uma médica que ela está em casa e a médica não estava lá na unidade não tinha médico nenhum né a médica só estaria lá segunda feira com a parte da tarde né e ela precisa do atendimento em casa não está escrito aquela coisa que está uma confusão ou seja o que a gente quer dizer com isso que existe dificuldades concretas do sistema né conseguir abarcar qual a necessidade concreta desse termo de esclarecimento porque isso não quer dizer que ela tenha todas as informações sobre as vacinas porque para ter isso ela teria que ter um atendimento de fato um esclarecimento com equipe multiprofissional que trouxesse né as informações com clareza a o que que poderia acontecer com o bebê com ela com enfim né ela seria informada de de esclarecida então assim o que que significa esse termo porque pra gente aqui não sei se pra deputada Mônica e pra deputada Marta né mudou seis por meia dúzia porque uma coisa é você ter o o o atestado médico ó tá aqui pode tomar a outra é um outro documento atestado também o profissional que ela tem que ir lá pegar e que tá falando que ela tá esclarecida eu vou pedir pra doutora Lívia responder em seguida doutora morena não esqueci da sua pergunta não tá doutora Marta só uma questão eu vou precisar sair perfeito eu tenho uma mas eu gostaria de deixar já uma proposta de encaminhamento também se possível pra que a gente continuasse essa audiência eu acho que tem muito mais dúvidas gostaria também de sugerir que a doutora Melânia pudesse falar mais sobre as lactantes e a doutora Monique e o doutor Carlos fizeram ponderações sobre essa questão das lactantes e dos termos ou que seja o nome né então fica aqui essa proposta eu acho que a gente não esgota aqui e talvez continuar claro de acordo com as agendas das comissões e das especialistas e dos especialistas e técnicos aqui presentes hoje eu saio mas a minha assessoria e a coordenação da comissão continuam aqui muito obrigada pela presença de todos e todas e das deputadas que ajudaram a construir essa agência doutora Lívia só um minutinho por gentileza só pra gente estabelecer aqui um acordo né que nós precisamos encerrar nossa audiência às 16h30 então a gente vai pedir não só da nossa parte enquanto parlamentar ser o mais objetivo mas também despalestrante e pedir a senhora que responda em seguida o doutor Carlos e aí eu queria já doutor Carlos já deixar duas ponderações aqui uma feita pela doutora Morena que ela nos alerta se não seria mais pertinente ter um calendário especial considerando a gravidade do caso das gestantes né vou até ler aqui a pergunta dela e só um minutinho por favor doutora a vacinação das lactantes seria no calendário regular junto ao conjunto da população da população será considerado um grupo prioritário acho que já foi dito as lactantes não na verdade que foi dito aqui foi das gestantes e avalio que esta é uma demanda extremamente importante sobretudo pela comprovação de que a imunização da mãe ao bebê em amamentação é a redução dos órfãos maternos esse é um outro ponto e por último também foi colocado aqui eu fiquei com dúvida também é entender se esse termo de consentimento embora eu eu acho que tem uma diferença porque o atestado médico aí eu quero me valer da fala da doutora Melânia quando ela fala que é fácil para uma mulher de classe média mas não para uma mulher de baixa renda né hoje em dia a gente recebe as receitas os pedidos de laudo tudo via zap com assinatura digital isso não é uma realidade das mulheres do nosso Brasil né mas eu queria saber se esse termo de esclarecimento tem alguma alguma questão né que ele pode vir a ser necessário para um posterior laudo técnico para um posterior laudo médico doutora Lívia em seguida doutor Carlos Vasconcelos pedindo aí a objetividade na resposta com certeza respondendo a enfermeira Regiane e a todos e todas que tenham dúvidas né a gestante ela não precisa a gestante ou a puérper ela não precisa ir na unidade buscar esse termo de esclarecimento esse termo de esclarecimento ele é disponibilizado durante a assistência pré-natal caso esse profissional oriente antes a vacinar e também ela indo diretamente à sala de vacinação ela é orientada pelos profissionais que estão nessa sala de vacinação e lá na sala de vacinação existe esse termo de esclarecimento em relação ao conteúdo do termo de esclarecimento para assegurar que ela entendeu as orientações entendeu as informações quanto aos imunizantes sobre os riscos e benefícios sobre o fato desses imunizantes não terem sido ainda testados na população mas que não mas em relação a riscos tanto benefícios quanto a riscos e que ela foi orientada quanto a todo esse rito todo o rito da vacinação primeira segunda dose eventos adversos a procurar a unidade de saúde em caso de alguma reação adversa ou comunicar às equipes de atenção primária aos pré-natalistas dessa dessa possível reação adversa à vacinação então ela não não necessita ir numa unidade pegar o termo para ir enfim em algum polo de vacinação para buscar esse termo de esclarecimento ou ele pode ser oferecido amplamente pelo pré-natalista durante o pré-natal quando ele vai orientar e dizer da importância dessa vacinação para as gestantes e para puérperas ou ela durante a sua ida a um polo de vacina ou uma sala de vacinação dentro da própria unidade de atenção primária que ela faz o pré-natal ela recebe esse termo de esclarecimento antes de ser vacinada e é orientada por um profissional qualificado para tal sobre toda essa questão da vacinação em relação ao calendário existe o calendário disponível nas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde amplo para vacinação das gestantes e puérperas e as lactantes que se iniciará segunda-feira depois que a CIB incluiu as lactantes como grupo prioritário elas passaram a ser grupo prioritário e terão um calendário próprio para vacinação também Obrigada doutora Lívia muito obrigada De nada Bom, boa tarde queria saudar muito rapidamente as deputadas Marta Rocha Mônica Francisco Intermeira Rejane em nome da Conceição que é a presidente da Conceição presidente do Rodrigo secretário de Niterói presidente vou tentar sistematizar a nossa discussão para tentar tornar mais claro o processo Primeiro temos a vacina disponível hoje gestantes puérperas e lactantes se quiserem se vacinar elas podem procurar a rede durante os momentos e os locais de vacinação no estado inteiro porque fazem parte dos grupos prioritários e como prioridade respondendo a doutora Morena elas não precisam seguir a faixa etária ou seja eu tenho uma lactante de 21 23 19 anos ela pode se vacinar ela deve se vacinar em relação a questão da resolução que saiu a resolução conjunta e a preocupação da gente ter na próxima quarta-feira uma resolução respaldada pelos comitês científicos é com o objetivo de que a gente pacifique essas discussões e aí a audiência é muito importante porque a gente está ouvindo tanto da Alerj quanto da sociedade e da doutora Melania as contribuições para que a gente pacifique então número um gestantes em geral precisam se vacinar logo nós temos uma mortalidade materna alarmante número dois gestantes que tomaram a vacina AstraZeneca a grande maioria delas ainda não completaram 12 semanas para fazer a segunda dose então é nesse momento que a gente precisa definir vamos garantir a segunda dose com a outra vacina com a vacina Pfizer por exemplo é uma possibilidade queremos discutir isso com os comitês e tentar quarta-feira já normatizar isso para que a gente possa também para essas gestantes garantir a imunização completa o quanto antes terceiro lactantes é lactante procure unidade de saúde faça sua vacinação ter cotas específicas em geral isso não é bom porque se a gente tem a vacina ofertada e é importante que ela seja o mais capilarizada possível que muitas vezes a gente tem mulheres que tem dificuldade de deslocamento então que em cada local onde a gente tem a vacina de covid que a gente possa a qualquer momento ofertar essa vacina para garantir o acesso e garantir a vacinação questões de documentos o laudo médico realmente foi apontado por nós como um problema e para além do que foi falado aqui nós nos deparamos com médicos que começaram a contraindicar a vacina porque tinham visão de que a vacina é um problema são antivacina primeiro nós entendemos que o corpo é da mulher então é a mulher que deve autonomamente tomar a decisão o profissional de saúde não apenas o médico mas o enfermeiro enfermeira os profissionais da sala de vacina eles estão para auxiliar para esclarecer para dar potência à decisão e essa decisão cabe à mulher fundamentalmente então o nosso objetivo em reformular a resolução que saiu e ter esse momento de discussão com os comitês científicos é a gente poder prever o conjunto das situações e ter uma resolução que tem essa capacidade em que a gente possa ter uma definição que abarque a todas as situações e aí vem um outro elemento que é muito importante nós temos muita dificuldade apesar da mídia espontânea apesar da mensagem das secretarias municipais de saúde das secretarias estaduais dos conselhos a gente tem muita dificuldade com a desinformação então o que nós gostaríamos de apelar a todos e todas é que a gente possa fazer dessa discussão uma caixa de ressonância que a gente possa introjetar na nossa sociedade a necessidade de proteger as lactantes coéperas e gestantes trazê-las com confiança para a vacinação garantir o acompanhamento do pré-natal garantir que a segunda dose seja também ofertada se possível com outras vacinas nesse momento para as que tomaram AstraZeneca garantir a imunização contra a gripe que elas também são grupos prioritários e que a vacina também está sendo oferecida no intervalo de 15 dias entre as doses ou seja que a gente possa ter mais essa contribuição para que a gente de fato reduza a mortalidade materna que é elevada que é evitável e que a gente possa a longo prazo refletir também numa outra questão que também nos aflige que é a situação da assistência de alta complexidade à mulher gestante porque hoje nós temos dificuldade de leito não só para a Covid mas para uma gestante que tem alguma situação de gravidade nós temos hoje não só na saúde pública como na saúde privada dificuldade de CTI ou obstetra então vendo todo esse cenário é o interesse do secretário da Secretaria de Saúde tenho certeza que é o interesse não só do doutor Mário Sérgio mas da Secretaria de Estado e da sociedade vamos pacificar essa questão se necessário vamos estar presentes em quaisquer fóruns que venham a ter essa discussão para que a gente possa dar confiança à nossa população sobre o termo é não burocratizar a gente tem sim isso é normal em questões científicas em que a gente ainda não tem estudos clínicos muito sedimentados que a gente tem um documento que formalize essa questão mas isso não necessariamente pode ser um obstáculo basta que nas próprias salas de vacina a gente tem o documento a gestante faz a vacinada é feito o registro a gente tem o registro no sistema nacional e a partir daí a gente segue vamos também pacificar para os menores de 18 anos então ouvir os comitês para que a gente possa não estar não apenas as gestantes mas estar vacinando com tranquilidade as pessoas de 12 a 17 anos com comorbidades graves a gente precisa dar esse passo com com segurança né não são muitas pessoas então não é questão de falta de vacina né e que a gente possa avançar porque hoje o cenário que a gente tem é começar a ver que nas faixas vacinadas a gente está começando a ter menos internações e menos óbvios e é o caminho para a gente vencer a covid é isso muito obrigado obrigada doutor Carlos vamos então eu queria fazer agora uma rodada de manifestações ainda que rápidas começando pela doutora Morena depois doutora Márcia Gustosa doutora Alessandra Nascimento e terminando com a doutora Monique França que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro doutora Morena por favor Muito obrigada deputada Mata Rocha meu nome é Morena eu estou aqui representando a comissão de saúde da mulher do Conselho Nacional de Saúde e também sou professora da escola de serviço social da Unirio e assistente social a minha questão principalmente que eu ponho para refletir é que a gente hoje está vivendo um desastre sanitário e que tem impactos muito graves na vida das mulheres as mulheres elas têm sido se a gente for pensar em termos dos números acho que a professora Amália ela é extremamente didática quanto a esse conteúdo o que a gente está reconhecendo aí é um descarte das mulheres sobretudo quando a gente está falando de mulheres negras e pobres então frente a isso uma das questões que eu avalio hoje como mais gritante para a gente pensar em termos de imunização e defesa da vida das mulheres é que a gente tem tem que aliar o acolhimento humanização e educação e saúde isso tem que ser uma pauta prioritária para que essas mulheres elas se sintam seguras uma mulher hoje seja na sua condição de gestante puérpera ou lactante ela está absolutamente insegura né e os dados demonstram a gravidade dessa insegurança se eu tenho 40 óbitos por semana frente a esse cenário o que eu penso é como pautar uma política de fato de acolhimento humanização e educação e saúde priorizando essas mulheres como minimizar esse desastre social em um país que a gente já tem mais de meio milhão de mortos e sim mais de 50 mil órfãos esse desastre ele tem que parar e as mulheres tem que deixar de ser a vítima principal o alvo central essa é minha preocupação eu sei que a gente tem pouco tempo minha fala é justamente nesse sentido e eu penso que por exemplo inseguranças que digam respeito ao livre consentimento é o medo dessa mulher também se sentir responsabilizada em detrimento de um não esclarecimento que venha da atenção primária à imunização a gente não tem hoje uma campanha unificada a nível nacional a gente tem uma campanha muito pontual sim se a gente pensar em termos do Estado em comparação com essa rede absurda de fake news então o que eu trago é justamente isso para a gente pensar essa mulher enquanto sujeito do seu corpo mas também como um sujeito privilegiado de educação permanente de saúde muitíssimo obrigada doutora doutora Marcia Lustosa boa tarde a todos agradeço o convite para audiência na pessoa da doutora Marta Rocha eu agradeço a todos os demais gostaríamos de dizer que o Ministério Público vem acompanhando de perto essa questão da vacinação das gestantes e puérperas e inclusive estamos nos posicionando junto a SES chegamos a pedir até uma reunião específica para tratar do tema mas que parcialmente foi resolvido quando a secretaria quando os municípios pactuaram e a secretaria também soltou a resolução no sentido de que passaram a abrir a vacinação também para as puérperas sem comorbidade só que as atuais resolução e deliberação contém esse problema que é por nós reputado grave que é a questão ainda contém da exigência da prescrição médica que segundo o que nos informam a secretaria estadual de saúde a secretaria municipal e o representante do COSENS será superado em breve nós realmente esperamos que isso saia com a maior celeridade possível porque verificamos no estado todo mais no interior do que na capital que existe sim uma barreira de acesso importante para as mulheres mais vulneráveis porque elas em princípio nem se elas vislumbram que vai haver uma necessidade de fazer uma consulta antes de vacinar elas muitas vezes nem saem de casa nem se animam e os gestores dos municípios do interior muitas vezes ficam inseguros de flexibilizarem isso e permitirem a vacinação da puérpera da gestante que chega à unidade sem a prescrição médica por conta de receio de vir a ser responsabilizado mais para frente então é muito importante que essa barreira de acesso caia e se por um acaso existe a necessidade realmente mais remota que seja de que a mulher passe por um cuidado de um profissional de saúde ninguém está dizendo que precisa ser o médico a gente sabe que as enfermeiras são plenamente habilitadas para acompanhar o pré-natal nas unidades de atenção primária em saúde então se há mesmo que de forma remota a necessidade de que a mulher seja vista por um profissional de saúde antes de tomar essa vacina que seja disponibilizado um profissional para pronto atendimento da gestante que chega para se vacinar afinal de contas o movimento de gestantes entrando nas unidades para se vacinar não é tão grande assim não é um extrato populacional que gere fila nos postos de vacinação então tendo em vista que todos nós concordamos aqui que é um público extremamente vamos dizer assim prioritário nesse momento tendo em vista que a mortalidade é muito maior do que em outros extratos populacionais seria bem razoável que em ainda permanecendo essa barreira de acesso que se coloque um profissional à disposição para atender aquela gestante e logo em seguida fazer a vacinação que esse termo de acesso seja uma forma realmente de desburocratizar que a gestante possa entender facilmente aquelas que não conseguem ler que seja facilitado isso para que ela possa ali da forma mais desburocratizada possível ou lançar sua assinatura ou as que não assinam que possam enfim suprir isso de qualquer forma e que isso não seja colocado como uma barreira de acesso porque embora aqui no Rio a situação esteja um pouco mais flexível e realmente mais facilitada essa não é a realidade de todos os municípios do estado então isso ainda é uma preocupação grande para o Ministério Público do Rio pelo que nós estamos acompanhando no estado todo então nós vamos realmente aguardar com ansiedade até semana que vem para que essa deliberação saia nova saia e que ela seja bem clara com relação a essa dispensa de prescrição médica se for o caso e se não houver a dispensa de prescrição médica que seja recomendado fortemente aos municípios que coloquem um profissional à disposição para que a puérpera e a gestante possam chegar se aconselhar com o profissional e logo em seguida visitar e que seja dada ampla publicidade a isso porque senão as mulheres vão continuar em casa sem saber e não vai adiantar muito obrigada era isso que eu queria falar boa tarde a todos obrigada doutora Alessandra Nascimento pela Defensoria Pública boa tarde a todas boa tarde deputada Marta Rocha muito obrigada pelo convite a enfermeira Regiane agradeço mais uma vez pela Defensoria Pública vou ser breve por conta do horário e eu pensei em trazer um histórico um pouco do atendimento individual que a Defensoria fez das gestantes que tiveram dificuldades de acessar esse serviço nós detectamos ao longo deste atendimento que não foi dada uma publicização necessária dos postos que estavam realizando vacinação para gestantes então eu peço para os municípios tanto para a Secretaria Estadual como pela representação do Cossens e o município do Rio que de alguma forma tragam informações dos locais que estão vacinando gestantes diante dessa limitação do tipo de imunizante a ser utilizado nós presenciamos ao longo de três semanas que as gestantes fizeram uma verdadeira peregrinação entre os postos para tentar obter a imunização diante da escassez da Pfizer diante da ausência da Coronavac e isso expôs ainda mais essas mulheres e muitas nesse processo acabaram por desistir de procurar esse atendimento então é importante que quanto é não só o município do Rio mas que todos os municípios tragam essa transparência no local existia a notícia de que o município não noticiava para que o outro público que não fosse privilegiado por essa vacina fosse fazer a busca nessas unidades mas se a gente leva em consideração que essa exposição desnecessária para esse grupo de gestantes peregrinando eu tive notícia de que uma gestante procurou cinco unidades de saúde no mesmo dia em busca da vacina isso nos causou muito espanto muita preocupação então se puder de alguma forma sempre noticiar a chegada da vacina os locais que podem essa gestante os locais que essa gestante pode se direcionar para obter essa vacina e se ela for em um local também tomar o cuidado de que na ausência do imunizante que haja essa listagem uma busca ativa por essa gestante para que ela não fique fazendo esse movimento de retorno na unidade e se expondo cada vez mais nós presenciamos também que várias gestantes foram por diversas vezes nas unidades não foi informada a existência de qualquer lista para uma busca ativa posterior quando o imunizante chegasse então também se fosse possível criar na rede ou fortalecer na rede essa possibilidade da gestante uma vez que procurou o atendimento procurou a imunização não havendo sucesso naquele momento que seja feita uma busca ativa posterior para que ela saiba o dia que ela pode se direcionar à unidade de uma forma segura então foi assim foram essas as principais falhas que podemos observar ao longo desse período agradeço mais uma vez a participação e dispõe também a defensoria pública para qualquer outra orientação ou necessidade dos presentes Obrigada doutora Alessandra cumprimento para a doutora Thaisa que sempre está nos mantendo atualizada com as decisões da defensoria eu vou passar para a doutora Monique e para a doutora Adélia que pediu para fazer também uma ponderação doutora Monique da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Boa tarde a todos presentes boa tarde às autoridades agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês eu vou também ser bem breve acredito que todo mundo já trouxe várias ponderações que são importantes para a estratégia de vacinação das gestantes lactantes e hipoérperas e aí eu vou falar de um lugar enquanto médica de família e comunidade atuando na atenção primária eu queria talvez até trazer uma provocação mesmo que é importante a gente ter documentos que estejam alinhados com a ponta a gente tem muita dificuldade de exercer o nosso papel lá enquanto profissionais de aplicar a vacinação e aqui a gente está falando de um grupo bem restrito a gente está falando de três linhas e no momento que a gente está trabalhando a gente tem todas as linhas para poder saber se vai vacinar ou se não vai vacinar e a gente teve na semana passada por exemplo uma dificuldade para vacinação do pessoal da educação que estava gestante porque pelo fato de ela ser gestante somente gestante e não ter comorbidade ela não poderia vacinar porque ela não tinha ainda a liberação que teve essa semana agora então é muito importante a gente ter o quanto antes esses documentos alinhados e cada vez menos burocratizados com demandas de seja laudo atestado termo porque isso a gente às vezes tem uma noção do Rio de Janeiro capital e se a gente for às vezes para 100 quilômetros de distância eu já trabalhei em Valença também às vezes só tem um médico na unidade para dar conta de todas as queixas que não são atendidas no pronto-socorro as demandas agudas de atenção primária e eu infelizmente vou falar que às vezes é difícil sim a gente parar para fazer um atendimento de uma gestante ainda que não faça-se uma fila de gestante porque a gestante que entra no meu consultório ela não pode deixar de ter uma avaliação de pressão ela não pode deixar de ter uma avaliação de PCF ela não pode ter porque se essa gestante vier a ter qualquer tipo de complicação pode ser assim excepcional ela passou por um atendimento seja médico seja da enfermagem e às vezes a gente vai ter situações em unidades de saúde que não é como o Rio de Janeiro e o Capital que a gente tem sete equipes cinco equipes três equipes numa unidade a gente vai ter uma equipe só e que pode não ter a presença de outro profissional ou médico ou enfermeiro dividindo o atendimento então concordo reforço a fala da Alessandra da necessidade de informação de publicização da vacinação desse grupo a gente acha que que as mídias sociais elas podem dar conta mas elas não dão conta a gente não recebeu nenhum folder nenhum papel nada para se entregar na casa das pessoas para esses ACS que minimamente tem feito a atividade no território porque ainda existe uma dificuldade da atividade do ACS no território por conta da pandemia e a gente vive um desmonte da atenção primária não só na capital mas em todo o estado do Rio de Janeiro quer dizer em todo o Brasil a gente tem uma desvalorização do programa Saúde da Família que ele é algo que é de chorar mesmo a gente cada vez mais vê menos ACS se compondo a equipe de saúde da família e quem é o ACS ele é a essência do nosso trabalho enquanto programa de saúde da família que se estrutura no modelo para o Brasil a gente não está falando de outros países a gente está falando do Brasil em que o ACS eles são os olhos da gente dentro da comunidade é ele quem está lá indo e vindo todos os dias trazendo as informações que às vezes não chegam inclusive essas gestantes que a gente precisa fazer buscativa que a gente precisa que eles sabem o endereço que eles sabem da dificuldade de ter acesso a informação que não vão ter o Instagram que não vão ter acesso a internet que não vão ouvir quer dizer se tiver na televisão em algum momento alguma publicidade para poder fazer a vacinação quando que elas vão ter esse acesso então eu acho que e eu concordo com a fala da deputada Mônica da importância da gente continuar eu acho que a gente precisa continuar essa audiência a gente precisa discutir mais sobre as lactantes a gente precisa discutir mais sobre estratégias que sejam práticas os documentos e o início da minha fala os documentos eles precisam ser alinhados é muito difícil para mim enquanto profissional saber que lá na unidade do vizinho fizeram X e eu aqui estou querendo fazer o que está escrito no documento e eu sou a pessoa que estou errada porque fulano conseguiu no vizinho isso é muito chato porque quem é que está todo dia lá sou eu e aí eu tenho um documento que me diz uma coisa e as outras pessoas estão fazendo outra a gente precisa de fiscalização de monitorização precisa de documentos alinhados para a gente ter respaldos e claros não é entre linhas não pode ter subjetividades quem vamos vacinar gestantes e huérperas e lactantes com ou sem comorbidades dentro da faixa etária adequada maiores de 12 de 18 anos isso precisa estar muito bem escrito e a gente tem tido muita dificuldade de interpretação porque é isso cada vizinho tem feito de uma forma e no final a gente não consegue ter uma confiança porque se o vizinho diz que dá e o outro vizinho diz que não dá gera mais desinformação mais caos porque é isso é uma bola de neve é o nosso trabalho de formiguinha então agradeço a oportunidade de estar aqui contem comigo doutora Adélia para sua consideração pedir para a Sebênia sim obrigada doutora Lívia pediu também aí eu queria ao termo da fala doutora Lívia fazer uma sugestão e passar para a deputada Rejane para sua consideração final doutora Adélia rapidamente agradeço por poder voltar a falar muito bom ouvir a Monique e o que eu quero dizer reforça ainda mais além dessas discrepâncias essas inconsistências a gente já tem um volume tão grande de modificações em tão pouco tempo então a gente teve a liberação do dia 10 que no dia 11 já vai outro e agora semana que vem já vai ter uma outra então assim municiar as pessoas que estão na ponta de informações atualizadas é um desafio e o que eu gostaria de ponderar é o seguinte esse plano municipal de imunização aqui do Rio a última atualização é de maio 25 de maio veja não tem tanto tempo e lá atrás o termo que eu comentei que eu estava comentando aqui nesse termo a última linha é assim importante para vacinação de gestantes e coercas é necessário laudo médico detalhado justificando a recomendação e avaliação da relação risco-benefício para vacinação ora é óbvio que ninguém fez um termo de esclarecimento para embarreirar mas foi para proteger para esclarecer entretanto antes de vir para a audiência hoje foi consultado um grupo de profissionais coordenadores de polos de vacinação e o que ele disse o que foi dito lá é que esse termo ele tem uma cópia do termo que está lá para a gestante assinar no próprio posto sim entretanto eles continuam exigindo esse laudo médico inclusive que retém o laudo médico no posto então se essa informação está no nível central da secretaria municipal não está na ponta em quem está de fato cobrando isso no momento da vacinação então é um desafio que as autoridades vão ter de capilarizarem as informações para que não haja esse descompasso além do que a Monique acabou de comentar que ainda tem essas diferenças aí de abordagem mas o que eu queria ponderar é isso que vai continuar mesmo saindo essa nova deliberação esse documento é oficial como um plano municipal de humanização do Rio que de repente é assim até utilizado como referência para os demais municípios então isso vai continuar mesmo que se diga assim não há uma exigência mas quem for ao documento vai encontrar essa exigência obrigada doutora Lívia por favor eu queria fazer uma observação foi falado muito pertinente a procura das gestantes em diversas unidades e quando houve falta de alguns dos imunizantes que estão disponíveis para as gestantes e puérperas e eu queria dizer para vocês que existe para os profissionais do território municipal um link para o registro em caso de ausência dos imunizantes disponíveis e indicados para as gestantes e puérperas que eles preenchem o nome da mulher o endereço o telefone para quando houver disponibilidade as divisões de vigilância em saúde das dez áreas de planejamento possam encaminhar as unidades de atenção primária do território dessas mulheres para a busca ativa para a vacinação dessas mulheres evitando assim a peregrinação das mesmas nas unidades a gente entende que não pode ser barreira mas não pode ser entendido como mais uma barreira para essa mulher o fato de não ter o imunizante naquele momento e ela ter que ficar esperando e ficar procurando saber quando terá aquele imunizante então por isso existe um link disponível nessa nas informações para os profissionais de saúde para registro dessa indisponibilidade Obrigada eu queria me solidarizar aqui com a ponderação da deputada Mônica Francisco e acho pertinente que nós façamos uma segunda rodada de conversa sobretudo a partir da fala do doutor Carlos Vasconcelos que pelo menos sinalizou no meu entendimento um olhar para que tenhamos decisões objetivas práticas que possam ser como disse a doutora Monique perfeitamente entendidas por quem está na ponta seja pelo usuário seja pelo profissional de saúde então como na semana que vem nós vamos estar na perspectiva de receber uma nova uma nova uma nova resolução então eu quero já deixar que ouvir a opinião da deputada enfermeira Residiane que preside a comissão de saúde se não perdão a comissão de direitos das mulheres se não houver a possibilidade de fazer agora em julho por conta do recesso e há uma previsão em regimento interno que durante o recesso as comissões não podem funcionar nós estaremos fazendo na primeira semana de agosto então isso também não impede que durante o recesso nós possamos estar fazendo até uma reunião com os mandatos né deputada Regiane embora não façamos uma audiência pública possamos estar fazendo uma reunião com os mandatos das três deputadas então passo a palavra para a deputada enfermeira Regiane para suas considerações finais Bem primeiro eu queria agradecer muito a presença de todos e todas aqui né desse debate tão importante ficou claro que qualquer desinformação e eu já fui enfermeira também da ponta eu sou do município do Rio de Janeiro funcionária pública e trabalhava em Bangu a importância da informação não só para os profissionais de saúde que elas sejam claras mas também para a população se aos profissionais a gente já tem tanta desinformação e fake news e e agora né cada semana uma informação no diário oficial você imagina para para gestantes tem gestantes que nem faz pré-natal né tem gestantes que nem consegue chegar na unidade de saúde e a gente tem que entender que esse que essa é uma realidade concreta do do estado do país do do próprio município também então eu eu acho super importante que a gente pense né não só para a quarta-feira para essa nova republicação com essas informações mas também uma forma de chegar a informação na população eu acho que o o governo estadual que está aí gastando milhões com o supera-rio com o dinheiro que está chegando na no povo tem que também pensar na informação sobre a vacinação sobre o covid sobre reações que a vacina possa dar sobre reações adversas sobre reações que a própria doença né Marta deputada Marta a gente está também com uma audiência pública para debater sobre o pós né doença o que que fica no no organismo é das pessoas e e as sequelas que as pessoas têm então o governo tem que pensar nisso tudo tem que pensar nas informações tem que pensar nos trabalhadores de saúde tem que pensar em 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 valorizar eles com PCCS que foi aprovada aí a lei e até agora não chegou um centavo no bolso das pessoas né então eu acho que a gente precisa é redebater se resistir essa palavra é e fazer esse novo debate se não der para a semana que vem a gente tem esse compromisso de voltar na primeira semana de agosto para a gente debater novamente essa questão da imunização da questão da questão das gestantes do acesso da falta de comunicação da falta de acesso à internet em tudo quanto é lugar né então é isso parabéns a todas nós né parabéns deputada Marta Rocha eu me coloco também à disposição pela comissão de defesa dos direitos da mulher a continuar esse debate eu queria mais uma vez agradecer a presença de todas e todos aqui na fala e na apresentação de cada um dos nossos convidados acho que a gente teve um olhar diferente e um detalhamento desse grave problema da saúde pública quero resgatar aqui a minha fala inicial para lembrar aqui o período da chikungunya e da zika em que ao final era uma doença que atingia em particular as mulheres preocupadas que seus bebês pudessem contrair a questão pudessem ser atingidos pela microcefalia isso não é diferente nesse momento da covid a maternidade que deveria ser um momento sublime para uma mulher e para a sua família na verdade passa a ser um momento de preocupação de apreensão de angústia e cabe sim ao poder público sem dúvida nenhuma pensar nessa mulher e olhar para ela de um modo diferenciado entendendo como bem colocou aqui não só a doutora Melânia mas em outras falas o impacto social que a doença que o coronavírus vai deixar no mundo em particular no Brasil quando a gente tem um expressivo número de pessoas que tem um pensamento contra a vacinação que nós vivemos um momento muito difícil de obscurantismo então sem dúvida nenhuma as consequências para o povo brasileiro serão mais duras e mais difíceis do que em outros países e nesse sentido eu quero o entendimento da deputada enfermeira Regiane da deputada Mônica Francisco e meu disponibilizar os nossos mandatos para essa causa porque entendemos que não é possível pensar numa sociedade justa solidária em condições adequadas de saúde de manutenção de vida sem pensar na vida das mulheres então nem uma vida a menos para as mulheres ou para qualquer outra pessoa mas sempre quero falar aqui que a mulher cuida sempre da sua família ela não cuida de si mas ela cuida sempre da sua família se não houver outro motivo para a gente cuidar das mulheres acho que esse motivo nos basta então quero mais uma vez agradecer a Secretaria Estadual de Saúde na figura doutor Mário Serja doutora Lívia da Secretaria Municipal doutora Morena do Conselho Nacional de Saúde doutora Márcia Lustosa e doutora Alessandra que sempre estão conosco essas duas instituições tão importantes para essa comissão que é o Ministério Público e a Defensoria Pública doutora Monique França que traz o olhar da Universidade de uma jovem profissional da saúde na conta dizer a doutor Carlos Bartos Conselhos que eu quando lhe ouvi hoje renovei a minha expectativa de que a gente possa construir aí um pacto que atenda verdadeiramente aos interesses da população objetivo com ampla divulgação né preocupada aí com o bem-estar do nosso usuário do sistema de saúde e viva o SUS sem ele nós não estaríamos aqui então viva o SUS vamos sempre reverenciar esse importante instrumento né de garantia da saúde de todos os brasileiros esse importante instrumento da democracia também então viva o SUS e boa tarde a todas e todos que estiveram conosco nessa audiência um cumprimento especial a minha companheira Rejane e a Mônica Francisco que também esteve conosco nessa união que só as mulheres sabem fazer né nesse entendimento super partidário onde o tema mulher ele é mais relevante do que as nossas convicções políticas então obrigada Rejane obrigada Mônica Francisco pela união da Comissão dos Direitos da Mulher de Trabalho da Comissão de Saúde uma boa tarde a todos e obrigada a todos que nos acompanham pela TV Alérgica obrigada obrigada a todos então tá encerrada né Márcia Márcia encerrada a audiência